O laço da minha bisa não era laço de fita, nem enfeite de cocar. Não é história bonita, mas é preciso contar. Queria saber seu nome, memórias de bisavó, mas só ouço desse laço que embola, dá um nó, na garganta da bijineta de bisavó enlaçada, feito bicho na emboscada, feito um mero animal. Só nos restou o laço, nós, de uma dor ancestral, que para muitos tanto faz, que laçou mulher bonita, que não é laço de fita, que hoje grita, nunca mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti